Pílulas ambulantes e um pouco resfriadas de psicologia econômica e psicanálise. Babado forte sobre autocontrole. Agora é oficial. Não existe autocontrole no futuro. Ou a gente exerce o autocontrole agora, já, no presente, ou já era miau, sorry, não deu. Não tem essa. Hoje eu não consigo me segurar. Mas amanhã, claro que eu vou me segurar. Então tá, né? Me engana que eu gosto.